Olá, vamos dar início à apresentação do trabalho intitulado Acessibilidade de Pessoas com Deficiência Visual, um estudo de casa sobre a Orla da Lagoa do Araçá. O tema é Ergonomia e Fatores Humanos em Ambiente Construído e Acessibilidade e será ministrado por mim, Luiz Gustavo Araújo de Carvalho. As outras autoras são Tessília Tainá Prado Mendonça e Laura Bezerra Martins e as palavras-chave são acessibilidade, deficiente visual e design inclusivo. No Brasil, fazer com que o local possa ser usufruído por qualquer pessoa é um direito constitucional. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, esse é o artigo 3º, provove que qualquer entrave que prejudique a circulação, o acesso à informação, a participação social ou qualquer outro aspecto do cotidiano seja removido em favor da inclusão social. A Orla da Lagoa do Araçá, situada na zona sul do Recife, é um local que ignora as limitações da significativa parcela de sua população, que são os deficientes visuais. Dessa maneira, esse estudo busca analisar os aspectos problemáticos e propor sugestões para que o ambiente seja utilizado de maneira igualitária e sem as barreiras citadas anteriormente. Como orientação metodológica, essa pesquisa utilizou a metodologia ergonômica para o ambiente construído. Esse método é dividido nas etapas de análise global do ambiente, identificação da configuração ambiental, avaliação do ambiente em uso no desempenho das atividades, recepção ambiental do usuário, diagnóstico ergonômico do ambiente e preposições ergonômicas. Entre as fases, apenas a terceira não será adotada. Na análise global do ambiente, percebe-se que o espaço foi construído ao redor de um ambiente natural e altamente movimentado. Nele existem dois parques para crianças, dois campos esportivos, várias áreas com equipamento para exercício físico e duas academias públicas. O trecho de 1,5 km de extensão possui uma má conservação e não apresenta um número satisfatório de elementos assistivos. Cada uma dessas áreas citadas não segue a concepção de desenho universal contida na NBR 9050, que define que o ambiente deve ser pensado para ser utilizado por todas as pessoas sem a necessidade de adaptação futura. A etapa de identificação é indispensável aprofundar os condicionantes físico-ambientais do espaço. Na hora da Lagoa Doraçá, os pisos estátuares só foram colocados em pequenas rampas para subir ou descer as calçadas, e as faixas coloridas que serviriam como guia para pessoas com baixa visão não apresentam cores destacadas e estão, em muitas partes, apagadas. Do mesmo modo, existem locais que oferecem risco de acidente, como é o caso do pier, que é instalado com pisos irregulares, e das ciclofaixas que foram colocadas na margem das calçadas. Além disso, as áreas com grande espaço e locomoção se resumem apenas às praças. A maior parte da orla é uma via de baixa largura que apresenta alto fluxo de pessoas em direções opostas. Em relação às noções geográficas do espaço, não há qualquer tipo de objeto capaz de transmitir informações que ajudem o usuário a se situar no ambiente. Já a Academia Recife, o principal local relacionado à atividade física, não se adapta para ser utilizado de maneira igualitária porque não possui um profissional dedicado a auxiliar as pessoas com deficiência. Na terceira fase, elaborou-se o poema dos desejos, uma ferramenta em que o próprio indivíduo propõe como o ambiente deveria ser. Ao usuário foram feitas as seguintes perguntas. Como é sua experiência hoje na Lagoa do Araçá e como seria a lagoa ideal para você? Na primeira pergunta, o indivíduo respondeu que considera sua experiência como mediana. Já na segunda, ele formulou a seguinte lista de recomendações. Sinalizações de áudio em pontos estratégicos para a travessia de um lado a outro da orla, instalação de mais pisos táteis, sinalizadores de localização em alto relevo e braile e a existência de profissionais especializados em trazer auxílio na prática da atividade física. Na fase diagnóstica, o objetivo é catalogar todos os pontos que necessitam de uma intervenção. Os pontos são incompatibilidade do espaço com as necessidades de locomoção, elementos guias inapropriados, pier da lagoa com pisos irregulares, sem sinalização tátil e com barras de proteção que não oferecem segurança, risco de acidentes na travessia da orla devido à ciclofaixa existente na margem da calçada, dificuldade na locomoção causada pela baixa largura das vias caminhadas em períodos de alto fluxo, impossibilidade de se localizar geograficamente em toda a extensão da orla e, por fim, inexistência de oportunidades para praticar gratuitamente exercícios físicos. Por fim, foi possível construir uma lista para destacar todos os pontos críticos e trazer soluções funcionais. As soluções são Aplicação de pisos táteis sobre as normas técnicas presentes na NBR 950, revitalização das faixas sinalizadoras com cores vibrantes, reconstrução organizada do pier com estrutura firme, pisos táteis e pequenas paredes no lugar de barras de proteção, planejamento e construção de áreas estratégicas com referência sonora para a travessia com segurança, aumento das vias caminhadas e estabelecimento de um sentido correto a ser seguido em cada faixa e implementação de placas de identificação em alto relevo e instalação de mapas táteis conforme as recomendações da NBR 950 também. Em conclusão, nota-se que a pesquisa teve como intuito apontar as problemáticas de acessibilidade do ambiente e demonstrar a urgência de mudanças que esse espaço apresenta. Ao trazer o ponto de vista de um usuário com baixa visão e apresentar soluções para as questões analisadas, pode-se afirmar que a pesquisa cumpriu seu papel, pois direcionou o ambiente para se tornar mais inclusivo. Sendo um espaço de gestão pública, ainda admissível que ele permaneça do modo atual sem seguir o que está previsto na legislação e nas normas técnicas da BNT. E, por fim, é esperado que a partir desse estudo haja um processo de conscientização e incentiva o pensamento inclusivo para que esse seja colocado em prática em qualquer outro ambiente. É isso, muito obrigado e deixo aqui o meu e-mail para qualquer contato.